Ai, bom dia! Hoje eu acordei super animado pra viver as novas aventuras desses animais gigantes que estão aparecendo aqui no Super Bear. Mas antes, eu preciso ir no banheiro fazendo um xixizinho porque eu dormi muito e eu estou apertado. Não olhe agora, hein? Opa! Como é que a barata me atingiu? Poxa vida, deixa eu ver o que está acontecendo nesse banheiro. A barata está gigante e uma barata voou aqui. Essa não vai dar nem pra fazer um xixizinho no vaso. Eu vou tentar ir lá pra banheira porque aqui nenhuma barata deve chegar porque é muito alto. Ai, eu tenho que dar toda essa volta que eu sou tão pequenininho. O louco! Está cheio de barata na banheira. As baratas invadiram. Deixa eu sair daqui. Ai, eu tenho que dar hit nela. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ai, meu Deus, eu estou apertado. E pra fazer xixi? Essa não, essa não. Ainda mais indo na água. Olha aqui. E essas baratas estão malucas. Elas conseguem até voar. Eu vou correr pra Bia. Pronto, tirei. Tirei todas do caminho. Deixa eu respirar porque eu estou até cansado. O que é isso, gente? O que está acontecendo aqui? Ai, olha isso. Eu estou aparecendo. Ainda bem porque isso quer dizer que eu estou vivo. Mas eu vou dar um mergulho e sair desse banheiro porque eu nunca vi nada disso. Ai, pronto. Ei, cheguei. Acho que aqui eu estou o céu e salvo. Vou tentar um lugar pra sair lá na cozinha e não encontrar mais as baratas daqui. Eu preciso sair daqui. E acho que o melhor lugar é quando eu conseguir nascer lá na cozinha. Aqui tem um buraco e eu vou tentar chegar até lá. Eu vou passar um... Tô mergulhando. É tão difícil de falar e mergulhar. Oh! Peraí. O que aconteceu com essas tartarugas? Tem duas gigantescas e duas bem pequenininhas? Ai, elas até que são bonitinhas, mas pelo jeito elas estão correndo atrás de mim. Todos os bichos da casa resolveram me atacar hoje? Será que não foram com a minha cara? Ei, amigas tartarugas, vocês são do bem? Não! O que vocês querem comigo? Queremos te comer. Ai, essa não. Vocês têm um monte de pizza no chão. Comem umas pizzas e não eu. Eu não sou gostoso. Eu sou de carminha dura. Já cansamos de comer só pizza. Ah, então vem. Vamos dar um mergulho. Quem sabe... Ai! Ih, sem querer... Ih, desculpa, amiguinhos. Eu dei um hit em vocês. Ó, tem um mini casco andando. Ih, já Elvis para as tartarugas. Acho que não era esse o caminho. Então eu preciso voltar para casa. Cadê o caminho da minha casa, gente? Alguém pode me ajudar porque eu tô perdido aqui no esgoto. Não acho nem o caminho da cozinha. Hum, deve ser aqui nesses ratos. Espero que eles não sejam gigantes. Porque aí eu consigo lutar. Boa, são todos iguais. Todos do mesmo tamanho que eu. Por enquanto tá tudo de boa. E eu vou sair e vou pegar um coração... Ih, mais ratos? Essa não. Tô chegando, tô chegando. Esse cano vai dar logo lá na cozinha. E aí eu vou conseguir escapar. Uou, cheguei. Eu estou a salvo. Ih, eu não sei mais o que eu vou fazer para viver as próximas aventuras aqui na Big House. Eu vejo vocês no próximo episódio da minha vida. Beijo.